Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol, professora de artes da ABBA, estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Lembrando pessoal que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, certo? Então evite ao máximo sair de casa, sempre que sair de casa, utilize as máscaras de proteção e também higienize as mãozinhas várias vezes por dia, tanto com água e sabão ou com álcool em gel, certo? Assim você cuida tanto da sua saúde como de todos ao seu redor. Pessoal, também lembrando que é muito importante que vocês acessem diariamente o portal ABBA digital, sempre tem conteúdos novos, aulas novas e é a forma mais eficaz de vocês continuarem aprendendo enquanto a gente está ainda em distanciamento social. Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós iremos iniciar as releituras das obras do artista de Cavalcante, certo? Bom, na última aula nós conhecemos um pouco mais a obra que essa turma irá trabalhar. Vamos dar mais uma olhadinha nessa obra? Essa obra se chama Subúrbio Carioca, né? Então a gente pode perceber que nessa obra tem vários elementos, vários personagens, tá? E hoje nós iremos começar a aprender um pouco mais, né? A aprender a desenhar essa obra. Como ela é uma obra um pouco complexa, ou seja, que tem vários elementos diferentes, pessoas, paisagem, fundo e tal, a gente vai fazer ela dividida em duas aulas, tá? Então hoje é a primeira aula, a primeira aula que nós iremos aprender um pouco mais, iremos fazer principalmente os personagens que estão à frente da obra, tá? Depois a gente vai fazer um... Então vamos fazer... Então, na aula de hoje nós iremos aprender principalmente os elementos que estão à frente da obra, né? Então os principais personagens, né? Que estão ali como protagonistas da obra, né? Estão ali mais à frente. E nas próximas aulas iremos fazer os detalhes, iremos fazer também a paisagem, o fundo e tal, outros elementos da obra, tá bom? Então, pra aula de hoje, separa aí uma folha, um lápis e uma canetinha pra contornar no final. Essa obra se chama Subúrbio Carioca, né? Então a gente pode perceber que nessa obra tem vários elementos, vários personagens, tá? E hoje nós iremos começar a aprender um pouco mais, né? A aprender a desenhar essa obra. Como ela é uma obra um pouco complexa, ou seja, que tem vários elementos diferentes, pessoas, paisagem, fundo e tal, a gente vai fazer ela dividida em duas aulas, tá? Então hoje é a primeira aula, a primeira aula que nós iremos aprender um pouco mais e iremos aprender principalmente os elementos que estão à frente da obra, né? Então os principais personagens, né? Que estão ali como protagonistas da obra, né? Estão ali mais à frente. Então, pra aula de hoje, separa aí uma folha, um lápis e uma canetinha pra contornar no final. Bom, crianças, então vamos pra nossa aula de hoje, onde nós iremos fazer, né? A releitura, iniciar a releitura da obra Subúrbio Carioca, do Dica Balcante. Vocês puderam ver aí um pouquinho da obra antes de começar, né? Antes de vir pra essa parte do desenho, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, algo assim, vocês podem voltar lá na obra e dar mais uma conferidinha, dar mais uma olhada, tá? Bom, hoje nós iremos fazer o quê? Os personagens principais da obra, que são as duas mulheres, né, centrais da obra. Então, essa obra é composta por duas mulheres centrais e mais ou menos uns cinco personagens ao fundo, né, que estão em segundo plano. Ou seja, eles não estão aqui à frente, né, protagonizando a obra. E ao fundo tem toda a paisagem, né, as casinhas e tal. Então, hoje nós vamos fazer as duas personagens principais, tá? Que eu acho que é mais importante a gente dar um foco, detalhar bem elas duas, tá bom? A gente sempre inicia fazendo figuras humanas com as formas geométricas, né? Então, vamos fazer aqui, ó, os círculos que vão ser a cabeça dessas personagens. Tá? Uma personagem está de lado, né? Então, o rosto dela vai estar mais ou menos aqui e a outra está virada de frente. Depois a gente vem arrumando, né, as formas. Pescoço, a gente vai fazer uma linha comprida. E elas estão meio que encostando uma na outra, né? Essa daqui, a silhueta dela vai até embaixo. Então, a gente vai descendo uma linha até embaixo. E assim. Já essa mulher, o braço dela está vindo de trás do corpo da outra, né? Então, a gente vai fazer o pescoço dela vindo até aqui, mais ou menos. E o resto do corpo vai estar aqui por baixo, né? Tudo bem. Agora, vamos para esse lado dessa outra mulher. O pescoço dela também vai vir aqui, descer comprido. O braço dela, a gente vai vir fazendo uma linha para cá, ó. Como se fosse um retângulo. E o braço vai vir para cá. E esse braço aqui, ele nem aparece totalmente na obra. Mas a gente pode fazer aparecer como a nossa releitura, né? Lembrando sempre daquela definição de releitura. Não é a obra perfeita, né? Releitura é como a gente refaz do nosso estilo, do nosso jeito, a obra, tá? Bom, aqui a gente vai fazer uma gola da roupa dessa personagem. E vamos para essa outra aqui. Essa outra, o cabelo dela vai vir aqui, ó. Cabelo comprido, liso. Subiu. As costas dela vão fazer uma linha curvada aqui. E vou ir fazendo esse recuo. E o braço dela vai vir aqui, ó. A gente faz um círculo para marcar. Desceu. Círculo. Voltou. E a mãozinha dela vai estar aqui. Já essa outra mulher, a mão vai estar vindo aqui de trás, né? Da roupa dela. Então a roupa dela vai vir aqui, ó. Mais ou menos. E aqui vai estar a mão dela. Que é uma mão maior. Segurando o vaso. Tá? E essa aqui tem a barriga dela vir aqui. E nessa daqui, aqui a gente faz o buquê de flores. Então a gente vai marcar aqui também um círculo, um círculo, onde vai ser o buquê de flores, tá? Essa outra mulher aqui, o rosto dela, a gente vai começar a marcar mais o rosto, ó. Até aqui o meio do queixo, mais ou menos. Chegou aqui, a gente vai subir. Outra linha. O cabelinho dela vem aqui por trás, ó. Aqui vem um coque, né? E o cabelo pra cá. Certo? Bom, aqui a gente delimitou já bem os espaços que a gente vai utilizar pra fazer as nossas personagens, né? Agora a gente tem que vir fazendo os detalhes, né? Tudo certinho, os olhos, nariz, boca, cabelo, a flor aqui, né? As mãos. Então agora a gente vai começar a fazer esses detalhes. Então vamos começar por essa mulher aqui, tá? Vamos começar no cabelinho dela. Pode fazer uma franjinha aqui, ó. Vamos arredondar um pouco mais essa cabeça dela, ó. E desceu aqui na marca do cabelo. Tá vendo que essas primeiras linhas eu fiz com o lápis bem fraquinho, né? Essa segunda linha eu já faço com o lápis mais forte, né? Porque eu tô mais certa da onde que eu vou fazer o desenho, tá? Agora aqui, ó, vamos fazer o nariz dela, ó. A gente desce uma linha pra cá. Faz, ó. Vamos fazer um quadradinho aqui embaixo. Desce mais um pouquinho a linha, ó. Faz a boca, faz o lábio de cima. Depois o lábio de baixo. Tá? Desceu aqui, ó. O queixinho a gente pode fazer como se fosse um círculo também. E vir contornando, ó. Queixinho. Tá? E agora os olhos. Semicírculo pra cima. Semicírculo pra baixo. E na obra ela tem uns cílios bem grandes, né? Então vamos fazer uns cílios dela bem grandes. E uma sobrancelha pequena. Certo? Depois a gente pode fazer uns detalhes aqui no cabelo. Mas inicialmente... O rosto e cabelo da personagem tá ok. Vamos lá. A gente vai fazer aqui o pescoço dela descendo. Eu dei um recuo um pouco maior no pescoço. Desceu aqui pro corpo dela. E aí o corpo a gente pode até seguir essa linha mesmo aqui, ó. E desse lado também, ó. Desceu e desceu. Aqui nós vamos fazer um... É... Como se fosse uma blusa dela, ó. Esse meio de lado aqui. Uma ponta. Como ela tá de lado, então meio que essa parte da blusa estaria aqui, né? No ombro dela. Esse círculo aqui simboliza o ombro. Então fizemos essa blusa. E aí vamos fazer o braço dela. Na obra o braço dela tá um pouquinho mais abaixo. Mas a gente pode seguir essa linha que eu fiz. Ou vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Eu vou seguir essa linha aqui. Vamos descer aqui. Braço. Outro lado do braço. Nem vai... Nem vou reforçar muito essa linha. Porque as flores vão vir por cima. E aqui, ó. O antebraço. Eu deixei a linha do antebraço marcada por cima da linha do braço, tá? E a mão dela vai... A mão dela vai tá meio de lado assim, ó. Então vocês podem fazer meio que... Primeira linha assim. E depois ir fazendo os dedinhos assim, ó. Meio que pro lado. Assim como se ela estivesse segurando no corpo. A gente pode até aumentar aqui o corpo dela um pouquinho. Eu acho que no desenho essa personagem tá grávida. Talvez. Porque ela tá com a mão segurando na barriga. A gente pode aumentar aqui um pouquinho esse corpo dela, tá? E a mão... Eu vou apagar e vou fazer de novo. Porque eu não gostei dessa mão. É... Isso, gente. Eu gosto de... Quando eu não gosto de alguma coisa... Eu gosto de mostrar pra vocês. Pra vocês verem que é normal. Normal a gente errar. Tá bom? É... Eu costumo apagar mais pro final. Só que como aqui ficou bem evidente, eu vou apagar agora. E já vou refazer. Pra não confundir vocês. A gente pode manter aqui o corpinho dela com uma barriguinha maior. Como se ela estivesse grávida. Né? A gente desce aqui o corpinho dela. E aqui a gente vai fazer a mão um pouco mais... Vou fazer a mão dela um pouco mais... É... Um pouco antes, tá? Aqui eu fiz ela um pouco muito pra frente. Então, um pouquinho antes da mão. Ó. Dedo pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Quatro. E esse outro aqui do lado cinco, né? Um, dois, três, quatro. E o do lado cinco, tá? Então, a gente vai fazer assim a mão, ó. Depois que fez, contornou os dedinhos. Desceu a mão. Aí, agora ficou uma mão melhor, né? Quando a gente contornar, ela vai ficar mais bonitinha. Vai ficar menos riscada. E aí, o antebraço que eu fiz aqui, a gente vai também refazer pra ele dar conta dessa mão, né? Vamos fazer o mesmo antebraço, só que descendo um pouco mais, ó. E o braço indo pra cá. Agora sim. Agora sim. A gente vai seguir essa linha de fora, tá? Tá? O corpo dela desceu aqui, certo. E aqui no braço dela, vamos fazer agora as flores, né? Então, aqui a gente vai fazer, ó. Algumas linhas subindo. E algumas florzinhas, tá? Essas flores, eu não vou dar muita atenção pra elas agora. E eu vou deixar vocês usarem a criatividade de vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, aí na hora de contornar, eu faço as flores um pouco mais detalhadinhas e tal. Mas tem que preencher bem esse espaço aqui que a gente delimitou com essas flores, tá? Folhas também, a gente pode fazer. Depois eu continuo aqui preenchendo, tá? Então a gente delimitou aqui esse espaço com esse buquê, certo? Bom, fizemos aqui a primeira personagem, né? Da nossa obra. Agora vamos fazer a segunda personagem que eu acho que é um pouco mais simples, tá? Vamos ver. Então, vamos lá. O cabelo dela a gente já fez, né? Vamos deixar aqui um coquinho feito. E o cabelinho subindo. E aqui a franjinha dela. Aí, pra fazer o rosto, vocês lembram, né? Linha. Outra linha. Como o rosto tá um pouquinho de lado, ó. Essa linha, ela fica um pouco curva, né? São as linhas orientadoras. E aí vamos fazer o rosto dela, né? A boca. Lembra da boca? Eu costumo fazer a letra M, ó. O olhinho. Pode subir aqui, ó. Do nariz e já fazer o olho. Fazer a pálpebra, né? Olhinho. Olhinho. Cílios também. E uma sobrancelha um pouco mais grossa. Esse cabelo dela, eu acho que eu vou descer um pouquinho mais, ó. Fazer aqui a orelha também. Descer um pouquinho mais pra ela não ficar com a testa tão grande, tá? Essa parte do cabelo também, gente, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Não precisa seguir igual da obra. Eu só estou ensinando como dar a obra pra gente saber fazer como o artista fez. Certo? Bom, aqui temos aqui a gola da roupa dela, que a gente já fez também. A manga da blusa dela, né? Que vem mais meio pro lado aqui e volta. O braço dela que vem pra cá. A mão dela já começa aqui, né? Mas a gente não vai fazer a mão, porque a mão não tá feita na obra, né? Tá aqui meio pra baixo, tá? Então a gente vai manter assim. E aqui vamos fazer o vaso. A gente vai até aumentar um pouco esse vaso, ó. Vamos fazer aqui. Círculo, uma forma oval deitada. Desceu aqui, linhas pequenas. Vamos fazer o vaso descendo, ó. Faz um círculo. Semicírculo e fecha aqui embaixo. Tá? Esse vai ser o vaso, né? De flores que tá esperando essas flores aqui dela. Aí a outra mão dela, aqui a gente vai fazer como se fosse uma manga da blusa dela também, ó. Puxou aqui e a mão vai vir aqui, ó. Como que a gente faz a mão? Lembrando. Veio aqui a mão. Dedão pra cima. E, ó. Um, dois, três, quatro. Os outros dedões, os outros dedos, né? No caso. Aqui em volta do vaso, certo? Bom, crianças. E é isso. Esse é o resumo da nossa obra. Aí, por exemplo, o vestido dessa mulher aqui, ele tem umas formas geométricas, né? Ele tem uns triângulos, uns desenhos bem bonitos, umas listras, tá? Então a gente pode depois também marcar e na hora de contornar fazer essas outras linhas e tal. E aqui também vamos detalhar mais essas flores, né? Vamos fazer mais flores. Deixar essa parte aqui da obra bem preenchida, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou contornar e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. E aí vocês vão guardar esse desenho pra na próxima aula a gente continuar com a produção dessa obra. Combinado? Então, vamos lá! Então, essa foi a nossa aula de hoje. Onde nós iniciamos, né? As releituras sobre a obra subúrbio carioca de Di Cavalcante, tá bom? Bom, então aqui podemos ver, né? Duas figuras humanas que nós fizemos, né? Duas mulheres. Uma com um vaso na mão. Outra com esse buquê de flores, né? Usando bastante as formas geométricas. Principalmente nas roupas, né? Na composição aí dos corpos. Certo? Nas próximas aulas nós iremos fazer o quê? A paisagem e os outros personagens que estão aqui de fundo. Porque eles podem ser um pouco menos detalhados, né? Do que essas duas figuras que eram centrais na obra. Tá bom, crianças? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até a próxima aula, crianças! Tchau! Tchau! Tchau!